Olá pessoal, estou de volta para falar mais um pouquinho deste adaptador aqui de placa de som USB, que é ideal para computador desktop e também para notebook Porque isso aqui serve, porque uma das vantagens de usar este adaptador Que ele não precisa alterar o computador ou o notebook De repente a sua saída do seu computador estiver queimada a placa de som Que vem integrada a sua placa mãe, estiver queimada, algum defeito Não precisa você fazer intervenção no computador, basta comprar este adaptador USB 7.1 canais e conectar na porta USB do seu computador Você pode ver aqui E aqui você vai conectar o microfone, neste amarelo Certo? E o fone de ouvido aqui no verde Opa, está dando uns travamentos aqui feio E aqui você tem um volume Vai em uma embalagem igual a esta daqui, vai lacrado, está vendo? Lacrado É importado Novo mesmo E você tem a vantagem também de que este aqui é bem mais alto Quando você conectar aqui na porta USB e conectar a sua caixa de som aqui No verde Você vai perceber que o seu volume vai ficar super alto mesmo O seu microfone vai ficar bem mais sensível Se você usa gravação, por exemplo, de games ou vídeo tutorial E você vai perceber a diferença na sensibilidade do seu microfone, beleza? O link eu vou deixar na descrição do vídeo Por enquanto é preço promocional, certo? O envio é através do mercado de envio para todo o Brasil O freio é calculado automaticamente pelo site De acordo com o seu endereço cadastrado no site E é isso aí, pessoal Eu vou ficando tudo aqui Já já vou mostrar para você Um microfone de lapela Beleza? Valeu, galera Até mais Fui